Já sabem, né? Muito xerim, xerim, xerim! A Maria Amélia é apaixonada em papelaria, então um beijão, Maria Amélia, e olha o tanto de coisa linda que ela comprou. Tem um caderno de receitas, ó, pode fazer um jantar e me chamar, hein? Brush pen, fitas decorativas fofuchas, lápis de cor super soft, fã de Night United, tamo junto, que eu amo também. Marca-texto picolé com glitter e um lápis. Agora, bora embalar tudo e...